Então gente, hoje eu tava aqui pensando Acordei de manhã e falei assim Vou fazer uma mudança na minha suculenta Vou trocar algum substrato Aí acabei trocando substrato dessas aqui tudinho Acho que só tem duas aqui que eu não troquei Aí eu falei assim, vou trocar Porque bastante tempo aqui no sítio Aí eu aproveitei pra estar trocando substrato das minhas suculentas Então eu comecei com essa Ela não tava muito bonita Eu não tava gostando, né? A gente não gosta Chega uma hora que a gente já não gosta mais Aí o que eu fiz, gente? Eu fiz o seguinte Eu tirei todas elas daqui Decapitei a maior parte E plantei as mesmas suculentas Tirando só essa aqui que eu pus nova E esse caramujo que eu pus agora também Aí coloquei aqui uma mudinha Essa mudinha aqui é feita da folha, tá gente? Da folhinha, ó A folha mãe ainda tá aqui, ó E aqui a Francisco Balde, paraguaense Enfim, todas essas que vocês já conhecem Aí eu troquei essa daqui também, gente Ela tava num vazinho bem pequenininho Já tava ficando meia feinha assim Aí eu falei o quê? Eu perdi uma Essa semana Aí eu falei assim, ah não, vou trocar Troquei também Pus o substrato novo Quando eu falo substrato novo, gente É aquele substrato de sempre Que eu uso Aquele que tem esterco de gado Esterco de ovelha Aí terra vegetal Que é aquela com bastante matéria orgânica Enfim, é assim que eu faço meu substrato Aí esse daqui é o Sedum Aurora, né? O Roboticton Aurora Ó, ele é bem variegato Ele é bem bonito, né? Olha, ele é lindo Olha só Olha a cor dele, gente É uma cor maravilhosa E dependendo do lugar que ele fica Ele fica vermelho Deixa eu ver se tem alguma coisa Olha, tem uma pontinha aqui com um vermelho Se ele fica no sol pleno Ou então ele fica estressado Ele fica vermelho, gente Aí eu também Decapitei essa mauna Alô aqui também, ó Olha o tamanho dela, gente Ela tava enorme Deixei a outra parte dela lá Pra poder tá fazendo novas mudas, né? Que o caule quando fica Ele dá mudinhas Então eu deixei ela lá Vamos ver se ela pega Esse daqui Como eu decapitei hoje E ela tava queimando aqui Tinha um bicho que tava comendo as folhas E esse negócio Esses bichos comerem as folhas A maior parte é lesma e grilo Sabe? Esperança Essas coisas Ele acaba comendo mesmo As folhas das suculentas Então esse aqui é o Francisco Baldo Que eu fiz esse Esse arranjozinho aqui Mas essa daqui eu fiz a semana passada Mas eu quis colocar ele hoje aqui Tinha uma flor da 11 horas aqui Tava bem grande Bem abertona Mas como já é tarde A parte da tarde Ela já fechou, ó, gente Olha que cor bonita Aí ela ficou assim Esse arranjo do Francisco Baldo E aqui eu também achei Que ficou super bacana Né? O Francisco Baldo É um arranjo assim Que tudo que você coloca Ele fica lindo Ele fica maravilhoso Ele não tem como ele ficar feio Né, gente? Fala sério O Francisco Baldo Ele não fica feio E ele vai com qualquer outra suculenta Como composê Eu acho que ele fica bem bacana Aí tem a afro aqui, ó E aqui eu também tenho a orelha de gato Né? A calanchoita mentosa E aqui eu tenho a topsy tube, né? Que é uma mudinha também Que tá decapitada Que eu tirei Que o bicho tava comendo Ó, gente Comendo mesmo Eles comem Como se estivesse comendo salada E essa daqui A pessoa que me vendeu Diz que é uma grauca Eu não sei Eu decapitei Porque ela tava horrível E esse daqui Eu também andei arrancando Como eu andei fazendo assim As mudas novas, gente Essa daqui É uma Cristata Da topsy tube Aí tem essas aqui, gente Eu não vou falar o nome de todas Porque senão o vídeo vai ficar grande E eu tô aqui no sítio E aqui é difícil Olha só Aqui tem a Jade Tem essa daqui Tem esse aqui Tá bem bonito Esse cerduns E esse Essa Aqui tá bem Estressadinha Tem esse alói aqui, ó Que ele tá bem Bem cheio A cuia, gente Esse alói Já fiz muitas mudas Já Já doei também E ele continua assim Grande Bem cheão Bem bonitão Eu tenho esse aqui, gente Esse daqui É tão difícil O nome desse Dessa suculenta Aqui, gente Que olha só Varegata Varegata, né Gastroni Varegata Falar só o varegata Que o resto Não dá pra falar não, gente E aqui E aqui a gente tem Uns cedunzinhos Aqui Isso aqui São mudinhas Que ela acaba Nascendo aí Esse aqui Já tem uma mudinha Também aqui do lado Ó Que bonitinho Varegata E ele é varegata, gente Essa daqui É uma Huérnia, né Olha só É uma huérnia Ai, agora eu esqueci, gente Ai, eu troquei também Porque ela tava no vasinho Bem pequeno Isso aqui não cresce, gente Olha Essa suculenta aqui Ela não cresce Ela é terrivelmente Ela fica pequena Eu tenho mais de ano Que tô com ela Não, gente É uma aórtia É uma aórtia, tá Faz muito tempo Que eu tô com ela E ela não cresce Eu vou até pegar aqui Pra vocês verem direitinho Olha só Não cresce de jeito nenhum Ela tá sempre desse tamanhinho Já deu até uma haste floral Agora tem uma semente aqui Ou uma muda Não sei E ela tá sempre desse tamanho Gente Isso aqui Acho que ele quer Ela cresce um milímetro Por ano Que é impossível Essa aqui Eu fiz um vaso Só esse de Topsy Turb Ranione Topsy Turb Não sei como Que ele vai ficar Se vai crescer Todas ou não Aqui eu fiz Mais um Um arranjozinho E coloquei Esses seduns E aproveitei E coloquei Essa espada Aqui, gente Olha só Essa espada Tá um show, né Tá uma beleza Olha que cor maravilhosa Que ela tá Aí coloquei aqui E essas outras Aqui são as As flores de maio Que tá aqui Já vem vindo O botãozinho Aí eu deixei Aqui também Esse aqui É outro E essa daqui Gente Foi tudo que eu troquei Hoje Fiz tudo hoje Espero que vocês Tenham gostado São tudo Bem feitinha Com substrato novo Tudo bem bacana E é isso, gente Espero que vocês gostem Não posso me prolongar Muito aqui O vídeo tem que ser curtinho E deixa aquele gostei Aí pra mim Obrigada a todos Que estão chegando Que estão aí comigo Muito obrigada Mesmo do fundo do coração E até um próximo vídeo Tchau Tchau